Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Marcos no Chão, prazer estar vindo aqui falar novamente aqui com vocês. Um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o Sinatagotas e muita gente me pediu pra poder estar fazendo um outro vídeo explicando novamente a respeito desse suplemento. Gente, então eu resolvi deixar aqui minha vergonha de lado e vim contar tudo pra vocês aqui como que o Sinatagotas funciona. Se de fato ele é um bom investimento ou não, se você vai estar rasgando, jogando dinheiro fora, ou se ele vai funcionar pra você de verdade. Só que é importante que você fique até o final desse vídeo, que eu vou te dar um grande alerta, tá gente? Porque em se tratando aí de saúde e internet, tem muito vigarista solta aí. Eu espero poder estar te ajudando. Bom, assim como eu disse, meu nome é Marcos no Chão. Bom gente, o que significa o Sinatagotas, que está fazendo sucesso em todos os lugares, você ouve falar do Sinatagotas? Bom, o Sinatagotas, ele vem aí com a promessa de rejuvelecimento, é isso mesmo. Só que ele vai funcionar da seguinte maneira. Por exemplo, primeira parte de tudo, vamos lá, tem que ser aprovado pelo Unvisa. Assim como você entra lá no site, você vai ver que ele passou por testes mais rigorosos, tá? E o interessante, que ele vem de uma fórmula americana, tá? Por exemplo, aí na sua composição, você vai ter, além de muitas, inúmeras vitaminas, você vai encontrar um famoso ácido hialurônico. Bom, você fazendo aquele tratamento certinho, ele vai agir da seguinte maneira. Ele vai acabar com as rugas, vai acabar com a acne, vai acabar com aquele bigode chinês, aquele famoso, né, bigode chinês, com as linhas expressivas, que no passado tempo, né, nós vamos, vai marcando o nosso rosto, vai acabar com o pé de galinha, vai deixar a sua pele muito mais firme e hidratada, ou seja, você vai rejuvelhecer de verdade. Só que não existe milagre, gente. É tão simples. Basta você fazer um tratamento, por exemplo, aí de 3 a 6 meses, assim como orienta o fabricante, tá? E você tá tomando apenas 20 gotas. É sublingual, ou seja, debaixo da língua, pra ter uma bescoção muito mais rápida, muito mais eficaz, que cada organismo vai reagir de uma maneira. Por isso, esse tema de 3 a 6 meses, você fazendo todo dia. Gente, não tem erro. Se você achar que você vai ficar 30, 40, anos mais jovem um dia pro outro, é melhor você não comprar, que vai estar jogando dinheiro fora. E por que que muita gente tá falando que o Sinatagotas é golpe, que jogou dinheiro fora, que não valeu de nada. Por que comprou em sites de terceiros, OLX, Mercado Livre, Americanos. Eu quero deixar claro que não é culpa dos sites. Mas tem muita gente que está falsificando o Sinatagotas original e comercializando nesses sites, infelizmente. Então, pra poupar seu tempo, pra você não perder dinheiro, eu vou deixar o único site aqui abaixo do vídeo, também no primeiro comentário fixo. Somente esse site é o site original do Sinatagotas. Se você encontrar com seus dados bancários, vão estar também totalmente seguros. Beleza, gente? Bom, era isso que eu queria passar pra vocês. O Sinatagotas, ele funciona assim, né? Você seguindo passo a passo, fazendo o seu tratamento direitinho, você vai notar a diferença que ele vai fazer na sua vida. Bom, gente, agora eu desejo boa sorte a todos. Já clica aqui que tá tendo uma super promoção e depois volta pra contar a sua experiência no seu tratamento. Beleza? Beijo a todos e até a próxima. Beijo a todos. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí a